O Alexandre é um psicopata louco que se recusa a conceder prisão domiciliar pra uma família presa por um crime que sequer cometeu, que se recusa a deixar uma mulher com câncer, tirar a tonalha e fazer um exame. Olá, Edu Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi pra você fazer o triple C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque quatro entre cada dez pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Diz a reportagem da Malu Gaspar. Um dos apoiadores do presidente Bolsonaro que foram entrevistados disse que abre aspas, ninguém tem força contra o Supremo. Temos que lidar com o tribunal na base do diálogo. Olha o grau de descolamento da realidade que essa pessoa tá vivendo. Como assim lidar na base do diálogo, meu filho? Diálogo é esse que a gente tá tomando no tobo até agora? Sem garantia processual nos inquéritos, censura prévia. O Brasil tá sem ex, cara. 194 países. Cuba tem X e o Brasil não tem. Esse é o seu diálogo? Diálogo com quem não acredita na Constituição? Diálogo com a cabeça na boca do tigre? É o diálogo caracu. Onde eles entram com a cara e você entra com o resto? Aí diz a reportagem. Pra esses dois parlamentares, eu vou chutar aqui que um deles é o Moral. O melhor caminho é buscar interlocutores com um bom trânsito no meio político e jurídico para atuar como bombeiros. Longe dos holofotes e apaziguar a conturbada relação com Alexandre de Moraes. O cara tá insano. É um grau de insanidade. Dos mesmos produtores de cartinha do Michel Temer de desculpa pro Alexandre de Moraes, pra acordo, pra encerrar os inquéritos, vem esses bostas. É a frase que é atribuída ao Einstein, né? Insanidade é você fazer a mesma coisa várias vezes e esperar resultados diferentes. Uma coisa de maluco. Lembra? Vocês devem lembrar o Bolsonaro dizendo não vou mais cumprir as decisões ilegais do Alexandre. Aí chama o interlocutor, vem o Michel Temer, atua como bombeiro, mediu uma conversa com o Alexandre. Aí vem aquela carta que ele dizia nunca ter tido a intenção de agredir qualquer dos poderes. Exalta as qualidades como jurista e professor do Alexandre de Moraes. Uma série de outras declarações. Uma bandeira branca e um beijo no anel do mafioso. E o que aconteceu depois disso? O Supremo Tribunal cessou as ilegalidades. O presidente Bolsonaro foi aplaudido como grande estadista. O Brasil se acalmou? Não. O Bolsonaro está ineligível com medo de ser preso. Milhares de pessoas presas no Brasil com lesão morto. Felipe Martins seis meses em cana. Daniel Silveira. Porra! Uma juíza de Minas Gerais e vir lá daqui nos Estados Unidos. Vou estar com ela hoje à noite no jantar. Então agora com o pedido de impeachment assinado por cento e cinquenta deputados uma manifestação gigantesca talvez um milhão de pessoas na Paulista um milhão de assinaturas no abaixo assinado quase um milhão e meia pressão internacional o homem mais rico do mundo dando porrada no Elon Musk todos os veículos de imprensa o governo americano o projeto de lei para sair a gente vai recuar teu cu! E é por isso que esses frouxos que dão entrevista para Malu Gaspar não querem ser identificados porque eles sabem que nós vocês o povo na maioria absoluta a gente quer um impeachment do Alexandre e talvez de outros ministros e é por isso que esses senadores eleitos pela direita não aliados do Bolsonaro e do Bolsonaro eleitos eleitos como aliados do Bolsonaro dizem publicamente que não acreditam no impeachment e que a pressão é inútil a pressão tem que continuar mas e o Bolsonaro? alguns de vocês estão me perguntando no chat eu peço a vocês que percam um segundo para ver se estão inscritos no canal que curtam o vídeo mas e o Bolsonaro? diz no Exner Bolsonaro afirma que não é a favor do impeachment de Alexandre de Moraes para ser mais preciso não ficar só no recorte bota o vídeo aí tem vídeo? eu faço movimentos pelo Brasil quem quer fazer está com outro interesse alguns querem se exaltar não é essa a intenção nossa nós queremos é mostrar cada vez mais o que está acontecendo e sensibilizar aquele direito tem corrente por aí que fala não é o caso de impeachment os 11 ministros tem que se tem que se policiarem os 10 tem que chegar para esse segundo e falar não dá mais chega então peço a Deus que toque o coração dos 11 ministros e os 11 ministros busquem uma alternativa entre vocês é humilhante falar impeachment sem disso caçar o ministro isso não é bom para ser mais preciso e a gente não ficar só nesse recorte eu vou ler para vocês essa reportagem do Poder 360 que tem a fala completa do presidente eu peço a Deus que toque o coração dos 11 ministros e os 11 ministros busquem uma alternativa entre vocês é humilhante falar impeachment eu sei disso caçar um ministro não é bom agora esse ministro por favor abaixa um pouquinho a guarda tira esse coração de maldade da tua frente sorte eu mesmo faço a minha sorte e agora com liberdade de apostar myliberty.bet mete essa aí na busca parceiro e vai lá pra cima acesse o site jogador dê um confere e já manda bala no seu time é liberdade de apostar é Brasil é esporte é jogo é fácil é pé quente irmão myliberty.bet com bônus de até 500 reais e muito mais myliberty.bet você é acima de tudo myliberty acima de todos jogue com responsabilidade e vale ressaltar aqui que a fala do presidente na minha opinião as vezes a vida tem dessas coisas uma vez no dia eu já contei isso aqui no dia que eu sentei com o presidente Bolsonaro pela primeira vez eu não conhecia pessoalmente ele já era presidente eu sentei do lado dele num jantar ele foi muito gentil me colocou pra sentar do lado dele e aí ele me assistia e tal e eu virei pra ele e falei assim presidente eu tenho que te confessar uma coisa eu não sou bolsonarista aí ele riu e falou assim não, esse negócio de bolsonarismo é uma bobagem Paulinho não sei o que blá 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 eu falei não, não, não mas eu quero que você entenda nós temos vários dos mesmos objetivos e se às vezes eu te defendo muito é porque eu acho que você é o cara mais injustiçado do país a quantidade de calúnia e difamação que você fala nem meu avô recebeu as notícias são deturpadas é uma sacanagem que fazem com você e aí eu falei pra ele eu defendo o justo eu defendo o certo sempre que você estiver do lado do justo ou do certo na minha avaliação eu vou te defender se não não e eu gosto muito do presidente Bolsonaro pessoalmente eu não escondo isso mas eu tenho que dizer às vezes eu tenho que criticá-lo às vezes eu não acho o Bolsonaro um grande estrategista ele até fica bravo eu que estou aqui eu que sei as picas que eu seguro não sei o que é verdade mas as estratégias se mostram mal sucedidas como essa que eu citei agora e tudo bem todo mundo comete erros mas nesse caso especificamente tem duas avaliações que eu faço a primeira é que o presidente se expressou realmente mal e ele se expressou realmente mal porque ele está com uma certa mordaça na boca Bolsonaro está sob ameaça não há a menor dúvida disso mas eu tenho que dizer que a frase dele a fala dele está sendo deturpada porque o ponto aqui se você assistir o vídeo ou ouvir a frase não é que ele não queria um impeachment do Alexandre o que ele está dizendo é que é vergonhoso que a gente tenha chegado a esse ponto e ele está correto não é bom para o Brasil que a gente tenha chegado a esse ponto era muito bom que o presidente Bolsonaro perdão que o que o que o STF tivesse agido para porque há freios e contrapesos dentro do STF um deles veio do próprio ministro nomeado pelo Bolsonaro o Nunes Marques poderia ter agido para colocar freios ao Alexandre Moraes quando ele disse que os outros ministros achem um caminho seria o ideal mas nós precisamos de justiça e nesse ponto é que eu acho que a fala do presidente foi infeliz eu conversei com ele mais cedo com o presidente Bolsonaro e eu disse a ele assim olha eu acho que você está sendo mal interpretado pela sua entrevista na Aure Verde ou isso é impressão minha eu estou lendo ipsis literas o que eu disse a ele o que eu entendi vendo a entrevista assisti a entrevista toda foi que você disse que era vergonhoso chegarmos a esse ponto mas que esse está sendo o último remédio e não que você se posicionou contra o impeachment estou errado? e aí o presidente me respondeu dizendo que o ideal seria que a gente não tivesse esses problemas no Brasil mas que infelizmente não é isso que acontece então teríamos que partir para essa linha aí nas palavras dele que é o impeachment do Alexandre e disse ainda e aí é informação de primeira mão para você que assiste o Paulo Figueiredo show que ele vai falar sobre esse assunto nessa linha aí sobre esse assunto na Avenida Paulista no 7 de setembro e eu posso dizer para vocês que eu disse para ele olha não precisa fazer nada além disso que está fazendo agora é chamar o povo e falar com prudência com cautela mas eu não vejo o problema dizendo para ele em você dizer que uma centena de deputados mais de uma centena de deputados estão fazendo um pedido previsto na Constituição que mais de um milhão e meio de pessoas assinaram abaixo-assinado que vão ter mais de um milhão de pessoas na Avenida Paulista que o X está funcionando em 194 países tem mais países que a ONU tem de membros que o X só está fora da China da Coreia do Norte do Irã e da Venezuela que até Cuba tem X então quem está errado o mundo é o Brasil a república tem freio contra peso justamente para que se avalie essas violações e o Senado tem condições de analisar a matéria e fazer um julgamento justo que a gente confia na república que não pode algum homem que é o Rodrigo Pacheco impedir que a matéria seja sequer analisada será que o Pacheco tem interesse pessoal? pode perguntar isso e assim ele não pede um impeachment literalmente mas pede que se analise o pedido e dá força para os senadores na segunda-feira então ele pode ser mais vocal em relação ao que está acontecendo sem precisar partir para o confronto se expondo eu dei essa alternativa para o Mr. M na entrevista então a gente tem que aproveitar a pressão que o Alexandre está sofrendo e dar um impulso nas ações esse é o momento a gente nunca teve um momento melhor que esse e claro que é uma guerra e se a gente aceitar essa guerra é assimétrica porque enquanto um lado grita sem anistia a direita flerta com ah não anistia para o Alexandre de Moraes desde que ele pare de cometer ilegalidades não existe essa história de abaixar um pouquinho a guarda ou tirar o coração da maldade pô quem que acredita nisso nessa altura do campeonato de novo depois de tudo que já fez o Alexandre é um psicopata louco que se recusa a conceder prisão domiciliar para uma família presa por um crime que sequer cometeu que se recusa a deixar uma mulher com câncer tirar a tornozeleira fazer um exame que manda a polícia federal na casa de uma pessoa comum que se desentendeu com ele no aeroporto seis carros da polícia federal no domingo não tem apaziguamento esse é o cara que te tornou inelegível as pessoas continuam presas o Alexandre vai cada vez mais dobrando a aposta ou a gente pressiona quem tem que ser pressionado os senadores da república Rodrigo Pacheco ou então a gente vai perder a melhor chance que a gente tem e eu tenho que fazer justiça Olá e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo o canal Olavo Edu Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independentes dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas e eles fazem um ótimo trabalho por isso se inscreva no canal e curta o vídeo aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show está ao vivo todas as terças e quintas às três da tarde no meu site você também pode apoiar o meu trabalho todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença assinar é fácil e acessível e eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo Edu Carvalho que oferece 20% com isso você pode me apoiar com apenas um pouco mais de 5 dólares por mês que é menos do que uma promoção do Big Mac além disso você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas além de descontos nos meus cursos o link e o cupom estão na descrição agora se você está numa condição de vida abençoada talvez você possa dar uma contribuição mais significativa tanto financeira quanto intelectual se tornando meu patrono com um compromisso de 50 dólares por mês você faz parte do nosso grupo de WhatsApp participa das nossas reuniões mensais de Zoom dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias e você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil você imagina o impacto que você vai poder causar desde dezembro de 2022 eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil as minhas contas e meus ativos congelados meu passaporte cancelado tudo a mando do Alexandre sem justificativa então se você tem condições e quer ajudar mais o seu país mas não sabia como essa é a oportunidade que você estava esperando junte-se a nós faça a diferença e não me deixe sozinho deixa eu conversar com você torcedor que está aí do outro lado da tela olha só se você está buscando um lugar seguro cheio de emoção para apostar nos seus esportes preferidos então eu quero te apresentar a mylibert.bet é assim mesmo mylibert.bet lá você vai encontrar as melhores odds são as melhores odds e tem mais quando você faz o primeiro depósito pode ganhar até 500 reais em bônus para começar com tudo aposte com liberdade sempre com segurança e transparência o que não tem em qualquer lugar não a mylibert é o espaço perfeito para você se divertir claro com aquela adrenalina das apostas esportivas é o espaço perfeito